Olá, meu nome é Shaky Thierry, sou um Star Shaman, um Shaman das Estrelas. Estou a fazer esta sequência, esta série de vídeos no canal do Youtube para explicar um pouco qual o conceito de vida, qual o conceito de filosofia de vida que está associado ao Shamanismo das Estrelas. O Shamanismo das Estrelas é de facto um Shamanismo atual, um Shamanismo moderno que procura um caminho de união entre a ciência e a religião e a espiritualidade e a cultura e a sociedade, basicamente procura uma união em todos os aspectos inerentes ao estado de ser humano. A espiritualidade e a religião não têm que ser opostas nem de seguir caminhos, nem direções diferentes. Como na Antiguidade, nas grandes civilizações do passado, ciência, filosofia, espiritualidade, ou seja, o conhecimento externo, o conhecimento interno, caminhavam de mãos dadas e só assim de facto podemos aproveitar toda a diversidade do pensamento e do sentir humano. Dizia um dos alunos, o Carlos Sagan, que por acaso até é um dos meus, uma das minhas referências científicas, dizia, esse aluno de Carlos Sagan, que era importante desfazer mitos por consideração à inteligência humana. Eu também considero isso, considero que é importante desfazer mitos por consideração à inteligência humana, mas é importante construir novos mitos por respeito à espiritualidade, à emoção, ao coração humano. Porque é através dos mitos que a ciência desenvolve também. Porque a ciência desbrava caminhos com base na experiência e a espiritualidade desbrava caminhos com base na experiencialização. Ou seja, não têm que ser opostas. É sempre importante desfazer mitos e reconstruí-los de nova forma. A própria ciência baseia-se em mitos. O que era verdade ontem, não é verdade hoje. O que é verdade hoje não será verdade amanhã. O que é isso não é um mito. Portanto, tanto a espiritualidade como a ciência são baseadas em mitos que são importantes serem destruídos e que é importante reconstruir continuamente. É nisso que se baseia a espiritualidade, é nisso que se baseia a ciência, na reconstrução constante dos pressupostos que nos fazem acreditar em algo. Seja por fé, seja por conhecimento, seja por intuição, seja por experiencialização ou por experiência. Outras duas coisas importantes que eu gostaria de vos referir, que se calhar mais importantes do que estas guerras entre religião, ciência, espiritualidade, filosofia, política, se calhar era importante percebermos porque é que a nossa sociedade está como está. E na minha opinião há cinco pontos fundamentais, que é a nossa sociedade peca, que a nossa sociedade falha. E nós como pessoas espirituais, nós como pessoas espirituais viradas para o futuro, podemos dar um contributo na clarificação, na melhoria destes pressupostos nos quais a nossa sociedade se baseia e que na minha opinião estão completamente errados. Então, os primeiros dois estão associados às nossas crianças. Os pais são obrigados, através de uma pressão financeira, social, permanente, a estarem a ganhar dinheiro para lhes pagarem os estudos, para lhes pagarem o conforto que têm que ter no lar, mas ao mesmo tempo, por terem essa pressão financeira, económica e social, prescindem de estar de tempo precioso, que se adapta às circunstâncias da sociedade. Ou seja, os pais, os progenitores não conseguem estar tanto tempo com os filhos, acompanhando-os em fatores importantes na sua vida, porque são obrigados a ganhar dinheiro para pagar contas, para lhes darem algum conforto. Então, os filhos são quase que educados de uma forma informal, impessoal, fria, através de infantários, creches, e depois entrega-se um bocado à sociedade, à manipulação, à formatização, à formatação que a sociedade faz do indivíduo, tornando-o apenas uma peça da máquina. Desde muito novo, as crianças nascem, a passar dois, três, quatro, cinco meses, já são internadas em locais onde vão ser formatadas, consoante os interesses da sociedade vigente, enquanto que os pais são obrigados a continuar o seu papel de escravos. Portanto, é uma continuação deste papel de escravatura, que começa já na terra infância, onde as crianças são obrigadas, de facto, a passarem mais tempo a serem formatadas do que a receberem o carinho e o amor dos pais. O segundo aspecto, que para mim será também importante, dividido em dois, é a valorização que a nossa sociedade dá, de facto, ao dinheiro, ao poder, à manipulação, porque, de facto, é essa manipulação que nos é feita através da forma como a sociedade nos impinge os seus valores. Então, damos mais valor ao dinheiro, mais valor ao poder, mais valor ao estatuto social, às aparências, do que propriamente à água, aos recursos minerais e hídricos, à qualidade da comida, à qualidade do meio ambiente, ao respeito pelos direitos humanos, ao respeito pelos direitos dos animais. Ou seja, temos uma pirâmide invertida de valores. Se damos mais importância ao dinheiro, damos mais importância às honrarias da guerra, às honrarias da fama, às honrarias da manipulação política, às honrarias do poder económico, do que propriamente às suas... àquilo que realmente interessa, que é a nossa qualidade de vida. E depois, outro aspecto importante, dividimos o planeta em bocadinhos de terra, chamamos-lhes países, e andamos a guerrear uns contra os outros. Andamos a guerrear por causa de pedaços de terra que, no fundo, pertencem a toda a humanidade e que só servem os interesses de uma minoria que manipula tudo isto nas sombras, por detrás dos holofotes da atenção do público em geral. E depois, a outra coisa muito importante é fazemos guerra por causa da religião. Temos um planeta onde existem centenas, se calhar milhares de religiões, em que cada uma delas acredita no seu Deus mais certo que o dos outros. Acredita na história do seu Deus, aos seus deuses, mais certo que os outros. E, portanto, não faz sentido. Uma espiritualidade que devia ser de união é de desunião. Então, guerreamos por causa de pedaços de terra, guerreamos por causa de conceitos de Deus, guerreamos por causa de histórias, por causa de cores, de raças, guerreamos por causa de umas pessoas serem de um clube, outras serem de outra, guerreamos porque o vizinho de cima faz barulho, porque o vizinho de baixo não fecha a porta. Em vez de cultivarmos uma sociedade que nasceria do amor, da compaixão, da partilha, da solidariedade, não. Estamos, desde muito pequeninos, a afastar os pais dos filhos, a desconstruir famílias. As pessoas estão cada vez mais solitárias, são cada vez mais egoístas, mais egocêntricas, recorrem às espiritualidades místicas para encher vazios que nunca poderão ser enchidos dessa forma. As pessoas deixam de ter laços familiares com os filhos, com os pais, com toda a família, deixam de ter laços de amizade baseados no respeito e na admiração dos valores que nos fazem seres divinos. e então as pessoas atraem-se porque gostam de beber álcool, porque gostam de passar a noite em ambientes alucinogénicos, que ajudam, digamos, a fazer uma furra das suas responsabilidades e das suas missões de vida, não é? No fundo, nós estamos a participar, estamos a contribuir para que esse estado de coisas se mantenha. Então, o grande desafio atual para as pessoas espirituais é, de facto, esta. Deixar de alimentar esse processo, deixar de alimentar essa sequência de factos que nos vão corroendo a alma, esse ruído, esse lixo que, por interesses obscuros, por interesses partos, estão a controlar a nossa civilização e, como todas as outras na civilização, terá tendência, de facto, a desvanecer-se, a autodestruir-se. Dizia o mesmo aluno de Carlos Sagan que, para se viajar até à estrela mais próxima, de facto, seria impossível fazê-lo no tempo de vida de um ser humano, mesmo viajando à velocidade da luz. E, portanto, no tempo em que essa viagem demoraria a fazer-se, mesmo à velocidade da luz, era provável que, quando saíssemos de casa e depois chegássemos à estrela e, entretanto, retornássemos, já, provavelmente, até nem encontraria a nossa civilização porque a tendência será a autodestruição. Tendencialmente, estamos a dar força às forças do mal. Estamos a dar força às forças que provocam a destruição. E a destruição é, por vezes, positiva porque permite uma reconstrução, mas, em termos civilizacionais, aquilo que nós temos que ter consciência é que, de facto, queremos, mais uma vez, destruir a nossa civilização. Será que a próxima será melhor? Ou, então, estará na nossa responsabilidade, estará nas nossas mãos entregar um planeta melhor aos nossos filhos, aos nossos descendentes. Tomar a nós essa responsabilidade, não contribuindo para a manutenção da atual situação. É este o desafio que eu deixo. Até à próxima. É um prazer estar convosco.